De sete minutos, sete minutos, neste primeiro tempo vem o levantamento, bola muito baixa, vai tocando e gol contra! Vai gol, vai gol, vai gol, vai gol! É do São Raimundo! No cruzamento alto no bico da... Estamos na marca de treinta e oito minutos, falta a boa para a equipe do São Raimundo, vem o levantamento alto no bico da grande era, foi tirado, defesa, goleiro, repartir, gol! Vai gol, vai gol, vai gol, vai gol, vai gol! E do São Raimundo! Ivan, 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 camisa número 15! Vai puxando o contra-ataque para a equipe do São Raimundo, jogada sensacional, vai avançando o Railson, está no bico da área, bateu o cruzado, bateu na trave, gol! Gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! É do São Raimundo! Raiuilson, Raiuilson, Railson, camisa número 18! Ele tem um faro de gol estampado na camisa Apenas um minuto separa o São Raimundo da semifinal E vê o levantamento da cabeça, né? Gol! 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 Do Amazonas! Mas Murilo, 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 camisa 4 Ele tem um faro de gol estampado na camisa E aos 51 minutos de luta Ele faz o primeiro gol da equipe do Amazonas na partida Para encerrar quando não há tempo para mais nada A pintão árbitro acabou Uma vitória memorável no São Raimundo Uma vitória incontestável O São Raimundo vence o Amazonas pelo placar de 3x1 Conquistando uma vitória heroica Uma classificação heroica para a grande final E aí E aí E aí